Provavelmente o vídeo de hoje a Maria vai querer me bater muito, vai querer me bater na cara, vai querer me jogar pra lá, pra cá, pra lá e pra cá Mas mesmo assim a gente vai dar uma zoadinha com ela, né bro? All that for haters, all that Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano E o vídeo de hoje, esse é uma trollagem com a senhora Maria Há um tempo atrás eu fiz um vídeo trolando a Maria fingindo ser o crush dela Eu tava fingindo ser o Vini Eu peguei o celular da Maria, troquei o contato do Vini pro meu contato, vim aqui pro meu quarto, comecei a mandar mensagem pra Maria Dei uma trollada com ela, ela caiu Só que esse vídeo foi feito, mano, uns seis meses atrás Tipo, já faz muito tempo, bro, muito tempo mesmo que eu fiz esse vídeo E como já faz muito tempo que eu fiz esse vídeo e a gente grava vídeo todo dia É muito provável que ela tenha até esquecido dessa trollagem, entendeu? Porque até eu mesmo tinha esquecido, eu lembrei hoje e falei, mano, vou fazer de novo Só que vou fazer uma trollagem diferente, eu ainda não pensei como que eu posso trollar a Maria Mas eu vou trollar, bro, pode ter certeza que a gente vai fazer essa trollagem com ela E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra gente bater 5 milhões de inscritos, tá bom? Eu quero ver todo mundo se inscrevendo aí pra todo mundo virar um Dev For Haters, bro Então, ó, quer virar um Dev For Haters, bro? Se inscreve no canal agora Quero ver todo mundo em casa aqui, ó Só que agora a gente vai começar a missão trollagem com a Maria Eu vou ligar pro Zuberty agora, vou ligar pro Fê, vou ligar pra todo... Oi, mãe Eu acho que tem que ir na autoescola Daqui a pouco Tá Eu já achei que era a Maria, ainda bem que era a minha mãe, porque meu coração já ficou assim... Então eu vou ligar pra algum dos meninos agora e vou falar Gente, se a Maria tentar falar com vocês porque ela tá desconfiando que a trollagem, não responde Ou se for pra responder, responde falando Não, Maria, ninguém tá trollando, não, tá normal, tudo numa boa Então vamos ligar pra alguém agora Lucas Lucas Oi, que trolagem, obrigado Deixa eu te falar uma coisa Oi, eu quero fazer uma trollagem com a Maria, só que é o seguinte Eu vou trollar ela fingindo ser o Vini Só que eu já fiz esse vídeo com ela e pode ser que ela desconfie Caso ela te chame, ou chame o Bruno, ou chame o Fê, qualquer pessoa Avisa todo mundo aí que não é pra responder a Maria E se responder, responde tipo Oxe, Maria, tá doida, não sei o que, não sei o que, entendeu? Ah, pode crer Você achou? Ah, se ela perguntar alguma coisa é só falar que... Fala que não sabe de nada, falou que tá normal aqui Não sabe de nada Se ela perguntar, e o Vini? Fala lá, o Vini tá no quarto dele, entendeu? Pra ela pensar que é o Vini mesmo que tá falando com ela Pode crer, eu vou avisar o pessoal aqui então Não, melhor... Isso, melhor avisar, avisa o Fê Porque a Maria conversa com o Fê Vai que ela... Ela pergunta pra ele, ele fala Então, só fala isso pra todo mundo aí que eu vou fazer a trollagem aqui, fechou? É nóis Beleza, viu? Falou, The Four Haters Pro Vai, vai, boa sorte É nóis Falou, 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 também junto Falou Todo mundo avisado agora, bro Vamos pra trollagem Primeiro passo da trollagem Esperar a Maria moscar com o celular Esperar ali tomar banho Esperar ela comer Deixar o celular carregando em algum lugar A gente pegar o celular da Maria E trocar o contato do Vini pro meu contato Então eu vou pegar meu nome que vai tá lá João, Joãozinho, irmão João lindo, João maravilhoso E vamos mudar pra Vini E o contato do Vini do celular dela eu vou excluir Então o primeiro passo é excluir o contato do Vini E mudar o do Vini pro meu contato Vai dar tudo certo, bro Vem comigo, vem comigo Toda vez que eu faço trollagem Eu fico me sentindo um espião Assim ó Pra pegar Ai 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 minha cabeça Ai eu machuquei Ai Ai por que que eu fui tentar fazer isso Meu Deus Emoção né Quem é essa menina mariene São que só fica jogando O dia inteiro mexendo o celular Ela só sabe comer açaí E também mexendo o zap Coisa mais linda desse mundo Oi, meuzinha Tudo bem com você? Como que a senhora está? A mãe Meu, minha mãe tá lavando louça Ela falou death for hate Ela me sujou todo de espuma, mano Oi Vitória Tudo bem? Sai daqui seu cachorro Tá bom Tá bom Oi, oi Toca aí, bate Death for haters, bro Death, bro Gente, já deu pra ver que a Maria tá na cozinha mexendo no celular Porque ela sempre carrega o celular ali Agora a gente vai ter que esperar ela tomar banho Ou alguma coisa do tipo Se a Maria for tomar banho Eu consigo fazer isso O problema é se ela for tomar banho com o celular Porque às vezes ela vai tomar banho E deixa o celular lá pra ela escutar a música Entendeu? Então enquanto ela toma banho Ela escuta a música Se fizer isso, o que acontece? Ferrou, bro Ferrou Mas esperamos que não Pelo amor de Deus, Maria Hoje vai tomar banho sem ouvir música Amém? Amém Amém, Vitória? Amém Mãe, deixa eu te falar uma coisa Eu vou ficar lá no meu quarto Eu não vou ficar mostrando muito a câmera Porque senão a Maria vai se ligar Que eu quero fazer uma trollagem com a Ana É uma risada que é muito estranha na Maria Eu vou fingir que estou ouvindo Só que a gente precisa esperar a Maria tomar banho Pra eu conseguir mexer no celular dela E trocar o contato do Vini Pro meu contato Pra eu conseguir trollar ela, entendeu? Tá, e eu vou fazer o que? Que bapho Para com esse bapho Na hora que a Maria for tomar banho Você me avisa Fala lá Foi tomar banho Ah, tá Tenta fazer alguma coisa Pra ela não entrar com o celular no banheiro E você vê ela indo pro banheiro Fala Maria, deixa o seu celular aqui Enquanto você tomar banho Que eu preciso fazer alguma coisa Tá bom Essa não já foi? Não, ela tá no quarto Ah, ela tá dando risada Ela tá Maria, o que você tá dando risada Que nem a doida? Que foi? Fala, deixa eu ver Que que foi, meu Deus? Não sei nada Maria, você deu uma risada Que eu ouvi lá da sala Não da cozinha Que que foi, bro? É vídeo? Deu ver esse vídeo Mostra aí Eu perdi agora Mentirosa Ai, Maria Mano, a minha mãe vinha aqui no quarto Falar que a Maria foi tomar banho Aí eu falei Cadê o celular dela? Ela esqueceu de pedir pra Maria, bro E ela falou que não tá na cozinha carregando Ela levou o celular pra ouvir música E agora? Você vai ter que entrar no banheiro Entendeu? Tipo, ela tomou banho Você entra e fala Maria, vou ter que pegar o seu celular aqui, tá? Pra fazer um negócio O que que você pode fazer no celular dela? Sei lá Eu posso De contato Ela deixa só pra isso É, fala então Vou fazer uma ligação Sei lá, falar com alguma cliente Alguma coisa Se eu falar que eu vou pegar Ela já vai desconfiar Tá Então, vamos lá Dep for haters Dep for haters Dep for haters Dep for haters Dep for Ai, você me deu um soco na cara Nesse Dep for haters aí Então é isso, gente Eu mandei oi com coração A Maria mandou oi mais seca, né? Cadê o coração, Maria? Meu Deus, sem sentimento Vou parar de gritar aqui Porque a Maria é esperta Daqui a pouco eu escuto o teu gritando E vai falar Ah, seu pilantrinha Então vai Oi Vou mandar o que? Tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem? Saudades KKKK O Vini é atacante, moleque Eita Maria saiu do atos Tudo bem? Saudades O que a Maria faz? Maria sai do atos João Para de gritar Tá bom? Vou parar de gritar Ó, mandou TD e você Ponto, ponto Poxa, quem manda tudo assim? TD Ponto, 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 ponto E você? Eu falei Tô com saudades O que ela falou? Verdadeiro nada, né? Porque a Maria é assim Ela só tem saudade da comida, né? Deixa um mês ela sem comer Nutella Pra você ver a saudade Que ela sente na Nutella Mas do Vini aqui Pelo jeito ela tá sem saudade Tô bem também Será que o Vini escreve assim? Também Ou será que o Vini escreve Tô bem também, TB E aí, gente? O que vocês acham? Eu vou mandar Tô bem, TB Mandei, mandei Mandei Tô bem, TB Abreviei aqui o Tô bem Preciso puxar um assunto, bro Eu não sei o que fazer Eu tenho que puxar um assunto E tem que puxar alguma coisa engraçada Pra gente conseguir fazer a trollagem também Maria O que você acha De gravarmos um vídeo Para o meu canal? Tá Chamei ela pra gravar um vídeo Pro canal dele, né? Calma Calma Eu fiquei confuso agora Mas vamos ver A Maria fica fora do WhatsApp Meu Deus Deve tá jogando aquele Roblox lá Que ela é viciada Tá online Tá online Maria tá online aqui O que acha de gravarmos um vídeo Pro meu canal? Ó, chamei no modo de educação, né? O que você acha Senhorita Maria Anderson? Deixa eu gravar É Essa menina Ela caga Pra todo mundo Eu não sei o que é Não sei, eu não sei Você fala assim Oi Maria, tudo bem com você? Estou morrendo de saudade Meu Deus do céu Que saudade de você, Maria Oi, tudo bem E vai embora A Maria é assim Mas não é que ela é mal educada Que ela é grossa Que ela é nada É tipo, é realmente o jeito dela Entendeu? Ela sempre foi assim Tipo, a vida inteira ela é assim Ela sempre foi assim A única coisa que a Maria gosta É o que? Comida Nutella Açaí Esse tipo de coisa O resto ela tá Nem aí Então ela tá aqui É, pode ser Pra gente gravar um vídeo Eu preciso de alguma coisa Pra puxar um assunto Pra Maria Só que eu não sei o que, bro Eu não sei o que E ao mesmo tempo Alguma coisa engraçada Pra gente conseguir trollar ela, né? Não pode esquecer disso Eu fiquei um tempo fora Porque eu não tinha conseguido Pensar o que falar pra Maria Só que eu vou falar Que pra ela participar do vídeo Ela vai precisar mandar Um vídeo pra mim, entendeu? Que vai ser um vídeo Tipo de react Alguma coisa do tipo O vídeo é o seguinte Preciso que você Me mande um vídeo seu Ai, o que? Fazendo o que? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dançando Passinho Dos malocas A Maria não vai fazer Porque ela não sabe Dançar Passinho dos malocas Nem um pouco Pode ser Pelo celular Mesmo Já visei que vai dar merda isso Vamos ver agora Que a Maria vai responder, bro Mano, será que a Maria Vai mandar o vídeo Dançando Passinho dos malocas, bro? A Maria fica online Mas ela não responde Ela demora Nem ferrando Eu sabia Que ela não ia fazer Meu Deus Calma, tá digitando ainda Não sei dançar O que eu posso pedir Pra Maria Pra gente fazer um negócio Engraçado, bro? Não sei Mas só uma dançadinha Tipo Mandando O passinho Mano, se a Maria Mandar esse vídeo Eu vou rachar o bico Pra minha vida inteira Porque uma vez Ela tentou dançar comigo E saiu tudo errado Meu Deus do céu Eita, meu alarme Despertando aqui Jesus amado Ai meu Deus Eu preciso ir na autoescola E agora, ferrou Eu preciso ir na autoescola E eu tô conversando Com a Maria fazendo o vídeo Eu vou fingir pra Maria Que eu vou fazer alguma coisa Eu vou falar Maria, eu vou não sei o que Já disse Quer dizer, a Maria Não vai mandar o passinho Ah, tudo bem Vou pensar em um vídeo E você me manda Porque é um vídeo Que react Vou tomar banho Já volto E um coraçãozinho, né Que eu sou simpático E agora eu vou pra autoescola E depois eu continuo com a trollagem Meu Deus Vai dar o tempo de eu tomar banho A Maria mandou ok Sem coração nenhum Sem emoção nenhuma Mas, meu Deus do céu Mandou ok Tá bom Ela falou, tá bom Pro banho Então daqui a pouco eu volto Eu volto pra vocês E volto pra conversar com a Maria Aqui também Gente, voltei aqui Mano, eu tive que ir na autoescola Pra resolver umas coisas Até botei o toque Pra despertar aquela hora E vamos dar continuidade Aqui as coisas, bro Mano, eu não sei o que eu posso falar Já sei Bro, eu tive uma ideia genial Vou mandar, vou mandar O que você acha De termos apelidos Hein Imagina O Vini chamando a Maria De meu chuchuzinho A Maria chamando o Vini De meu chuchuzão Mano, a Maria não fica online Ela fica o dia inteiro jogando, bro Aí a Maria visualizou já O que você acha De termos apelidos Hein Deixa eu baixar aqui Como assim E carinha de riso Sei lá Apelidos carinhosos Sei lá Apelidos carinhosos Ai meu Deus Eu tô nervoso Do que a Maria vai falar É sério, eu tô ansioso aqui Fala um aí Sei lá Eu te chamo De De Minha Minha abelinha Será? Minha ursinha Eu te chamo de minha ursinha Eita Meu Alguém Que barulheira foi essa Que terremoto aqui na minha casa Sei lá Eu te chamo de minha ursinha E você Me chama De seu ursão Mano Será que tem emoji de urso? Tem Assim ó Vamos lá assim ó Sei lá Eu te chamo de minha ursinha E você me chama de seu ursão Ai bro A Maria vai sacar Agora que é trollagem Eu acho Ai eu tô nervoso Que? Ursinha E ursão Apelido carinhoso Mano Quando a Maria descobrir que sou Ela vai me matar Tô com medo agora Eu acho que eu não vou nem contar Que sou eu Acho que a Maria só vai saber Isso aqui quando sai o vídeo Eu sei que você tá fazendo um vídeo Me trolando Calma aí Não calma gente Calma 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 A Maria não acha que sou eu Que tô fazendo um vídeo Trollando ela Entendeu? Ela tá achando que o Vini Tá fazendo um vídeo Trollando ela É porque eu fui burro No começo da conversa Eu falei Maria vamos gravar um vídeo Você tem que me mandar um vídeo Dançando Então ela já sabe que o Vini Tá gravando um vídeo Então ela tá achando que o Vini Tá gravando um vídeo Trollando ela Óbvio que não Eu quero gravar um vídeo De react com você Mas precisaria De um vídeo Seu Dançando a música Do Baby Shark A Maria mandou Sei Então me manda uma foto Como que eu vou arrumar uma foto Do Vini Agora Que não pareça que ele esteja gravando Ela tá desconfiando Que o Vini tá com os moleques Lá e tão gravando alguma coisa Entendeu? Então eu ia precisar De uma foto exclusiva Do Vini Tipo uma foto dele mexendo No computador Ou alguma coisa assim Mano eu tive uma ideia Olha o que eu vou fazer Tá bom Vou mandar ué Tá de desconfiada KKK Olha o que eu vou fazer Eu vou mandar uma foto minha Pra Maria Vou pintar meu olho de azul Igual do Vini E vou escrever Oi Vírgula Sol O Vini Vou mandar Ela mandou Esperando Bem na hora que eu mandei a foto Maria Me manda um vídeo Sei lá Dançando Baby Shark Mandei Mandei outro vídeo Pra Maria Ela mandou Mano Maria Me manda um vídeo Sei lá Ela mandou João Agora ela já deve ter visto Que o meu contato mudou já Ai meu Deus do céu Bro Ridículo Ela mandou Eu vou até trancar a porta do meu quarto Daqui a pouco ela vem aí Ela vai vir Ela parou de mandar mensagem Ela não foi vindo Será que ela mandou mais mensagem? Vamos ver Eu falei Oi Por que? Eu não vou abrir Você vai me bater Ah você não vai me bater Maria Você jura? Calma Eu vou abrir devagarzinho Ó Vou girar uma chave Girei uma Tá? Que foi Por que que você tá assim? Calma Pera aí Eu vou abrir Ó Dilepson aqui ó Que que foi? Ah não Ai Maria Ai Ai eu sabia Você Falou que não ia ter agressão Por que? Que que você não mandou o vídeo? Você é chato Por que que você não mandou o vídeo Dançando Baby Shark? Porque eu tirava a mão só Ai Deixa eu falar Ai 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 Foi só uma trollagenzinha bro Vamos tentar fazer um vídeo Dançando o passinho dos malocas Eu não sabia de você Dançando o passinho dos malocas Ai 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 Gente esse foi o vídeo Ai ai Assiste outros vídeos no canal Vai aparecer um vídeo aqui E o vídeo aqui Tá vendo? Clique em algum desses dois vídeos Nesse ou nesse assiste bro E tem vídeo todo dia Seis e meia no canal Para bro De novo